E tinha uma construção muito interessante Nos personagens, todos vocês Eu lembro que uma vez Tinha a cena que libertavam Barrabás E Barrabás saia pela plateia Ele pulava o palco E subia a escadaria Pelo meio do povo Da concha E numa dessas cenas Ele tomou um tapa De um público lá Da raiva Que tinha Por que você e não Cristo Ladrão E Paulo sabe fazer isso De colocar o teatro popular mesmo Fazer chegar no público E Judas tinha isso Porque as pessoas tinham ódio Porque ele era um traidor Então ele ouvia em cena E não tinha o enfocamento O que você vê em alguns evangelhos E as pessoas cobravam Se Judas, cadê? Não vai ter? Não vai ter enfocamento? Eu cobrei isso muito tempo de Paulo Paulo, vamos fazer o enfocamento Ele não precisa Eu fiz Paulo, por favor As pessoas querem ver Judas enfocado Vidoto, você quer mesmo ser enfocado? Eu vou lhe enfogar Eu falei Não, tudo bem, tudo bem Mas fiquei um tempo É uma imagem forte, né? Eu falei Bora fazer Porque o público fica reclamando Cadê o enfocamento de Judas Porque está em alguns evangelhos O enfocamento Fiz, coloca o enfocamento Você não está colocando Jesus para subir O diabo Bota o E o diretor não E ele falava Você quer realmente que eu enfoque você? Eu não, Paulo Eu não quero, eu não quero Mas aí vem a licença poética Também da direção De você não mostrar tudo explicitamente Deixando o imaginário lá Porque a história a gente já conhece De que Judas foi enforcar Então assim Não precisava da cena Na verdade ele se enforcou Não é isso? É Pode 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 Pode.